A altura das chamas assustou quem mora aqui ao lado deste colégio estadual que fica no bairro Floresta, região noroeste da capital. O fogo ultrapassou a altura do muro, como mostram estas imagens feitas por quem acompanhou o trabalho dos bombeiros. O incêndio atingiu uma área sem construção que estava tomada pelo mato. Ainda não se sabe como ele começou. Segundo a polícia militar, o diretor esteve no local e disse que a estrutura do colégio não foi atingida. Os bombeiros agiram rápido e não tiveram muito trabalho para apagar as chamas.